O Senhor prepara um grande exército e te chama para fazer parte dele. Você quer? Você quer? O Senhor está adesivando um exército de guerreiros Homens e mulheres treinados para guerreiros do Senhor Fogo em seus corações, fogo da palavra de Deus Fogo do Espírito Santo, fogo do poder da fé Os poderes das cremas estão abalados Os demônios do inferno estão derrotados Pela vitória de Cristo na cruz Pela vitória da graça de Deus Em nós Venha fazer parte desse exército Não fique de fora, meu irmão O Senhor te chama O Senhor está adesivando um exército de guerreiros Homens e mulheres treinados para as guerras do Senhor Fogo em seus corações, fogo da palavra de Deus Fogo do Espírito Santo, fogo do poder da fé Eles estão abalados Fogo em seus corações, fogo do poder da fé Eles estão abalados Fogo em seus corações, fogo do poder da fé Pela vitória de Cristo na cruz Jesus conquistou na cruz A vitória é pra mim e pra você, meu irmão E a majestade, o rei dos reis Ele está neste lugar Ele quer estar em seu coração Ele quer fazer uma habitação em você Aleluia Sua majestade, o rei dos reis Está neste lugar Sua majestade, o rei dos reis Está neste lugar O seu nome é, o seu nome é Príncipe da paz O seu nome é, o seu nome é Príncipe da paz O seu nome é, o seu nome é Deus Emmanuel Deus conosco O seu nome é, o seu nome é Deus Emmanuel Aleluia Deus Emmanuel Ele está conosco Aleluia 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 O rei dos reis Ele está neste lugar Amém.